Você vai ficar por dentro de tudo aquilo que aconteceu pelo Brasil e o mundo. Gira e joga na terra. O Parlamento Europeu chegou hoje a um acordo preliminar que proíbe a entrada de commodities de áreas ligadas a desmatamento no mercado europeu, o que tem potencial para afetar as exportações do Brasil. A medida obrigará as empresas exportadoras a comprovar que as mercadorias não são provenientes de áreas com desmatamento ou de florestas derrubadas ilegalmente após 31 de dezembro de 2020. A crise energética global deu um impulso sem precedentes ao desenvolvimento das energias renováveis, cujo crescimento aumentará nos próximos cinco anos, tanto quanto nos últimos 20 anos, anunciou hoje a Agência Internacional de Energia. A instabilidade energética causada pela invasão russa da Ucrânia é outro fator para o crescimento que deverá quase dobrar nos próximos cinco anos. O presidente ucraniano, Vlodvin Zelensky, visitou nesta terça-feira a cidade de Ljusviansky no leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas travam uma difícil batalha contra as tropas forças armazes. Zelensky saudou os militares do seu país por ocasião no Dia das Forças Armadas, através de um vídeo publicado nas redes sociais. Ontem a Rússia voltou a bombardear infraestruturas ucranianas.